E aí, meus queridos e queridas, tudo beleza com vocês? Becker, aqui no seu canal de tecnologia, trazendo um unboxing diferente aqui pro canal hoje de uma máquina de café, galera. Vejam só vocês que máquina bonitona essa aqui, olha a Delta Q. Pra você que não sabe, gente, é o seguinte, eu sou um cara viciado em café. Sempre gostei, tudo que tem cafeína eu gosto, gosto muito de chá, mate, café, então eles entraram em contato comigo, a Delta Cafés, e falou, Becker, a gente tá indo aí pro Brasil e tal, você não tem interesse em fazer um unboxing aí, conhecer o nosso produto? Eu falei, Rafa, se perguntar pra mim, opa, tô até derrubando as coisas aqui, perguntar pra mim, que gosta de café, que adora café, é lógico que eu quero, né? E aí eles mandaram muito prontamente aí a máquina Cool Evolution, que é da Delta Cafés, como eu falei pra vocês, essa é a Delta Q, tem outros modelos aí no site que eu vou deixar aqui na descrição pra vocês, e aquela máquina que faz café, café não, café em cápsula, né? Nós temos vários, eles mandaram um monte de tipo aqui, olha, ó quanto aqui, olha aqui, ó, aqui em cima pra gente ver, olha, tem café, vamos ver aqui, esse aqui é o Intensidade 14, é, que deve ser um café mais forte, nós temos café de Kilimanjaro, temos café com sabor canela, temos café com sabor, esse aqui eu não sei o que é isso, e tem outra aqui, ó, que veio bonitinho, embalada, que belezinha, Unique, Inspiration, então tem vários, a Delta tem vários tipos de café aí, ela é uma, ela é uma torrefadora, como é que fala? Torrefadora, ela é a maior torrefadora da Península Ibérica, ela não é muito conhecida aqui no Brasil ainda, mas ela está vindo para o Brasil, olha só, eles mandaram também mais e mais cafés, nossa, eu vou morrer de tanto tomar café, olha só que beleza, tem café da Colômbia, tem café da Angola, é pó de café isso aqui, então, para você fazer normalmente, e tem outros aqui, olha, café do Timor, Coffee Sensations, e esse aqui do Brasil, olha só que beleza, ó, café do Brasil, então, eu vou ter café para uns 15 anos, provavelmente, com esse monte de café que eles mandaram, agradeço a Delta, e veio também, olha que bonitinho, uns copinhos aqui de café, cara, isso aqui é show de bola, olha só, que belezinha, tem vários copinhos aqui, com uma borrachinha, até para você não queimar a mão, que é da própria Delta Café também, tem lá no site, bom, vamos dar uma olhada aqui na caixa primeiramente, olhando aí de cima, bonitona aqui a caixa, está vendo, uma caixa bem grandona, já tem a foto aqui dela, essa máquina aqui custa na faixa de R$ 349, está lá no site, tem garantia no Brasil, eles estão vindo para cá o termo de garantia aqui do Brasil, tudo certinho, então, nós temos aqui, olha, os manuais de instrução, que vem aqui, termo de garantia, tudo certinho, instruções de uso, tal, 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 agora, vamos ver aqui a máquina, olha só, eu adoro essas maquininhas, porque elas fazem um café expresso, né, um café que, tipo, sai ali na hora, ele é encapsulado, então, não perde a qualidade, na verdade, não sou um entendedor de café, mas eu posso, então, vamos tirar aqui, ó, nós temos primeiramente a máquina, que veio super bem embalada, vamos ver aqui, aqui está a máquina, deixa eu tirar aqui, isso aqui é o recipiente para você colocar água, né, é de um litro que a gente tem aqui, e deixa eu ver, é isso aí, é uma máquina bem bonita, essa aqui é vermelha, tem branca, tem outras cores, olha o barulho do capitalismo, ó, 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 nossa, que beleza, né, adoro desembalar as coisas, quem não gosta de abrir coisa nova, né, tem uma borrachinha aqui, uma borrachinha não, adesiva aqui, e essa aqui é a Delta Q, olha só que bonitona, galera, ela tem um design bem diferentão, assim, isso aqui abre para você colocar as cápsulas, olha aí de cima para vocês verem, ó, aqui é o local para cápsula, né, você pode fechar aqui, nós temos os comandos aqui na frente, para você selecionar o tipo de café que você quer, localzinho para você colocar a xícara, e a parte de trás onde você coloca o recipiente de água, tem que tirar isso aqui, e aí você vai encaixar o recipiente, vamos ver, assim, é assim? É assim, lê manual para quê, né, vai fazendo, vai descobrindo, ó, aqui nós temos, pelo que eu estou vendo aqui, deixa eu ver, ó, tem um botão de café pequeno, médio e longo, bem simples, não tem segredo, aqui é para onde sai o café, aqui é para onde põe a cápsula, então, ah, o botão de ligar aqui atrás, ó, essa máquina, ela tem aquele modo, aonde você pode, aonde eu acho que a própria cápsula cai para dentro aqui, de uma, de um compartimento, e aí você depois joga fora, você não precisa jogar fora na hora a cápsula, eu acho, tá? Mas isso a gente vai ver agora, porque eu vou tomar um café, obviamente, né, vamos escolher aqui um sabor e experimentar, deixa eu tirar essas embalagens aqui, eu não sei se isso aqui está certo, se isso aqui tem lá, eu acho que está certo, tirar todos os plásticos primeiro, né, dessa belezura aqui, deixa eu ver uma coisa aqui, ah, isso aqui sai, ó, ó, olha que legal, ó, um, opa, um, aqui é onde cai a cápsula do café, depois que você toma o café, você vai pôr aqui dentro, o café, ele vai fazer, né, a, a, a água vai passar e tal, água quente, e aí cai aqui no café, e o café cai aqui dentro, depois você retira isso aqui, olha, para você poder jogar fora os cafés, não tem segredo, tirar isso aqui, ele tem também um compartimento aqui, gente, ó, para quando respingar o café, você poder, depois, é, não ter, não ter problema, né, você depois só limpa isso aqui, então, é bem, bem fácil de mexer, vocês viram que eu não li manual, não li nada, e já meio que descobri tudo que a máquina faz, certo? Agora, vamos dar uma olhada aqui, ó, quero só ver uma coisa, essa máquina, ela tem uma questão, que ela tem uma pressão, acho que de 18 bar, se eu não me engano, que significa o quê? Que ela, ela tem uma, é, o café, quando você vai tirar o café, fazer o café, conta muita pressão, que a máquina utiliza para, fazer o café, isso dá o sabor, a espuma, etc, etc, e ela tem uma questão, é, ela tem uma, uma, uma pressão muito boa, para extrair o café, aí está explicando aqui no manual, algumas coisinhas, né, é, café longo, café curto, café pequeno, e etc, vamos, vamos dar uma olhadinha aqui, que eu quero já experimentar um café, vamos ver, ó, vou experimentar esse café aqui, de Kilimanjaro, que é um café bonito, vamos ver se fala alguma coisa aqui, da Tanzânia, galera, café da Tanzânia, então vamos ver, como é que ele vem aqui dentro, e você encontra, essas cápsulas para vender, no próprio site da Delta, que eu vou deixar aí embaixo, e também nos principais, nos principais, supermercados, e varejo e tal, olha só como é diferente, a cápsula dela galera, ó, é bem diferente, das outras fabricantes, ela tem um negocinho aqui, é um quadradinho, e de acordo com a, Delta, tem toda uma tecnologia, que mantém o café, extremamente puro, aqui dentro, e eu já trouxe a água, obviamente, estamos com tudo preparado aqui, para a gente experimentar, esse cafezão, bonitão, peraí, vamos colocar a água aqui então, deixa eu pôr aqui, beleza, tá certo que eu deveria ter dado uma lavada, nisso aqui, não é danada né, o que não mata engorda, estamos aí, é nóis, e aí vamos experimentar aqui, vamos colocar, acho que o café é assim que se põe, vamos ver, sim, é assim que se põe, olha aí de cima para vocês verem, põe aqui, e ele já está encaixadinho, certo? O que eu vou fazer? Vou pegar o copinho, deixa eu tirar isso aqui daqui, o copinho, vou pegar o copinho branco, que veio aqui, da Delta Café, você pode obviamente utilizar o copo que você quiser, mas isso aqui é uma medida legal, você coloca, vamos ver se ele tem uma identificação aqui, se é café longo, ou curto, não estou achando aqui, eu vou colocar um café médio então, para ele não ficar, sei lá, talvez aguado, daí ela está aqui em cima, você vai fechar, é isso? é isso? Não acho que é isso, ah tá, na verdade, quando você puxa, então na verdade você coloca o café, puxa para trás, a cápsula cai lá para dentro, e você, aí fecha, ah entendi, então você coloca o café, abre, ele vai cair, você fecha, ele furou o café, aí nós vamos para a extração, então apertei o botão de ligar aqui, ó, já está piscando o botãozinho aqui, apertei, está piscando vários botões aqui, não está querendo conversar não, espera aí, vamos recorrer ao manual então, né? como utilizar a sua máquina de café, coloque a água, tal, botão liga e desliga, pré-aquecimento, ah, então quando ele está piscando assim, é pré-aquecimento, ele estava aquecendo, agora está pronto para uso, por quê? já ligaram os três botões, ok, Ah moleque, agora eu vou tomar café, então ela já está aqui extraindo o café, vamos esperar o momento, a hora da verdade, eu vou tomar sem açúcar, eu sempre tomo café com açúcar, mas café é feito para tomar sem açúcar, para você saborear o café, existe uma cultura toda de café, né? que é como vinho e tudo mais, é uma cultura extremamente complexa, da qual eu não entendo nada, mas eu gosto de café, assim como eu gosto de vinho, por exemplo, cerveja e eu tomo, né? Então vamos lá, olha, tem uma espuminha bonita aqui galera, café extraído, vocês viram, eu coloquei o café médio, esse copo, que vem da Delta Café, já é o tamanho exato, que existe uma medida exata para café, e aqui está, o cafezão bonitão, se eu colocasse cheio, ele deveria vir até aqui um pouco mais, então é um copo já para medida de café, isso que é legal, e vamos tomar, experimentar, vamos ver o cheiro, eu sinto aromas com notas de café, e tons saborosos da Tanzânia, com grãos selecionados da Tanzânia, estou brincando, não entendo nada gente, café, mas é muito bom, vamos lá, muito bom, ele tem um gosto mais forte, esse aqui é um pouco mais amargo, eu gosto de cafés fortes, e o legal é assim, é que a temperatura do café, ela saiu exata para tomar, tem algumas dessas máquinas, que sai muito quente, você não consegue tomar logo, que o café sai, essa aqui ela já saiu, praticamente na temperatura exata, então você pode já pegar e tomar, e realmente muito bom, a medida exata, o café bem concentrado, então está aprovado, como eu falei para vocês, tem outros, eu vou ter pó de café aqui, que der para você fazer um café normal, de vários tipos aqui, da Tanzânia, da Angola, da Colômbia, vou ficar bem de café, queria agradecer a Delta, por ter mandado isso aqui, se vocês tiverem interesse, na máquina, nos cafés, no pó de café, vocês encontram em supermercados, eles estão chegando aqui no Brasil, e também no site deles, tem para vender lá, tem pacote, com bastante cápsula, que sai mais barato, enfim, tem vários sabores, então, eu desejo a você que gosta de café, saúde, e nós nos vemos nos próximos vídeos, não esquece de se inscrever, deixar o seu like, porque tem vídeo todo dia, agora dá licença, que eu vou tomar o meu café, tchau, tchau.